Cinco instituições e uma empresa receberam o selo do projeto Começar de Novo. Uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que vem sendo desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. A solenidade aconteceu no TJ e agraciou com o certificado Instituição e Empresa Cidadã, representantes do SESI, do SENAI, da empresa Verdes Mares, da FEComércio Alagoas, do SENAC e do SESC, por apoiarem o projeto que tem o objetivo de reinserção social de egressos do sistema carcerário. Agradecimento a seis grandes figuras do estado de Alagoas, que tem ajudado muito nessa ressocialização, nessa possibilidade do apenado ter uma segunda chance. Devemos muito isso, a coordenação do desembargador Otávio Leão Praxete, juntamente com a sua equipe, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho nessa hora, e o Começar de Novo, fruto da iniciativa do Conselho Nacional, mas que Alagoas pegou essa iniciativa e vem desenvolvendo um belíssimo trabalho, e esse trabalho, graças a Deus, está dando frutos. Hoje nós fizemos assim com muita felicidade, porque é o projeto Começar de Novo, tendo uma execução perfeita no âmbito do estado de Alagoas. Falando em nome dos agraciados, o presidente da Federação das Indústrias, José Carlos Lira, destacou a importância social da parceria. Todo preso, um dia volta para a vida, para a sua vida normal, para a sociedade. E se ele não tiver a oportunidade de melhorar, de conseguir uma profissão, ele vai voltar para o crime. Então, essa parceria, eu acho que é uma coisa fundamental para a vida dos aprisionados. Na ocasião, houve ainda a assinatura de termo de cooperação entre as empresas e o projeto Começar de Novo. Nós vamos estar trabalhando a inserção do reeducando do egresso do sistema prisional, no semiaberto e no aberto, no mercado de trabalho, e bem como capacitando ele. Então, dando a possibilidade, dando as condições, para que essa pessoa que cometeu seu ilícito, pagou sua pena, teve a progressão de pena, ele tenha condições de ser reinserido na sociedade de forma digna, evitando assim a reincidência e com isso gerando uma segurança maior, melhor para o Estado de Alagoas.